Legal. Certa vez, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu convidou o Sr. Nityananda para almoçar em sua casa. Aceitando o convite, Nityananda foi até a casa dele e foi muito bem recebido. Quando ambos se sentaram para almoçar, a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, Mãe Chati, começou a servir comida alegremente. E os dois pareciam, sentados ali, Ramachandra e Lakshmana, de tanto carinho que um tinha pelo outro. Então, de repente, dois pratos de comida se transformaram em três pratos e eles começaram a sorrir. Mãe Chati voltou e trouxe mais comida, mas para seu espanto, ela encontrou dois garotinhos naquele lugar. Sendo que o Sr. Chaitanya, naquela época, tinha mais de 20 anos. Um daqueles dois garotinhos tinha a cor da pele branca e o outro a cor da pele negra. Ambos estavam nus e tinham quatro mãos, segurando uma concha, um disco, uma massa, um lotus e o outro arado em um apoio de mão. Eles estavam adornados com várias joias. O amor de Mãe Chati foi tão grande ao vê-los que, de repente, ela caiu no chão em lágrimas de êxtase, que molharam todo o seu corpo e suas roupas. Quando ela caiu sem os sentidos, o arroz que estava carregando se espalhou por toda a sala. O Sr. Chaitanya imediatamente se levantou para ajudar sua mãe e lavou suas mãos com calma e a tranquilizou. Muito em breve, Mãe Chati retornou à sua consciência e apenas chorou dentro de seu quarto. Ela estava respirando pesadamente e seu corpo estremeceu. Ela estava extasiada com aquela visão e ela esqueceu de todo o resto. De acordo com a cultura milenar da Índia, seres espirituais muitas vezes aparecem com quatro mãos, que representam que Deus tem mãos para as quatro direções. O Sr. Chaitanya era a própria encarnação de Krishna e Nityananda a própria encarnação do Sr. Balarama Sankar Shana. Então é natural que em algumas vezes eles manifestassem essas formas em momentos específicos.